O problema disso é que, dependendo do estado que ela esteja, como ela seja, não dá pra cobrir 100%, muitas das vezes. A terceira alternativa é deixar do jeito que tava. Adoro! A próxima pergunta, diretor! Ô, Nilson, por que não se deve coçar a tatuagem quando está sendo cicatrizada? E ó que coça muito, viu? Coça, que é um absurdo! Ah, então, você não pode coçar porque a tatuagem, ela é uma... ela nada mais é que uma escoriação. É um ferimento, é como uma raladura. Se você coçar, já tá machucada a pele. Se você coçar, vai retirar o pigmento, vai ferir mais ainda e quando cicatrizar, vai ficar uma falha. Vem cá, Cidinho, mostra aqui antes de chamar a última pergunta. Eu cocei, tá, galera? Eu cocei bem aqui, olha. Não sei se dá pra perceber. Assim que a gente descobre, né? Eu cocei, exatamente aqui. Eu não aguentava mais, gente. Eu lasquei a unha e daí ficou, olha. Tá vendo? Então, nunca mais eu cocei. Última pergunta, diretor. Vai lá, solta aí. Meu nome é Gabriel, tenho uma ideia para uma tatuagem, mas não encontro desenho. O que posso fazer? Mas o Pony Bondito é uma boa. Então, se você tem uma ideia, procure um tatuador e esse tatuador, se ele for muito criativo, ele vai desenrolar a tua ideia, ele vai saber tirar a tua ideia da cabeça e transpassar para o papel. Então, não precisa você encontrar um desenho. Você tem que fazer algo exclusivo, algo único, teu. E um bom tatuador vai saber fazer isso. Que bacana, hein, gente? Bom, gostaria de... Já que o Marquito respondeu todas as dúvidas da galera das ruas... Doutora Elisa, Zanza, Elisa. Elisa, e aquela pessoa que, às vezes, acaba indo por impulso, quais são as consequências mais tarde? Acabou tatuando porque, né? Algumas pessoas tatuam quando vão para outros países, ai, vai e tal, é legal. Mas aquelas que vão por impulso, entram no estúdio junto com uma outra pessoa, quais são os riscos dessa pessoa se arrepender depois? As chances, aliás. São muitos, né? Como ele mesmo colocou. Depois não dá mais para sair, né? É permanente. Então, se muito cuidado. Por isso, essa ideia de quando a gente for buscar uma tatuagem, tem que ter muita consciência do que está fazendo. Até porque, às vezes, algumas empresas também têm algumas restrições de tatuagem, né? Dependendo do local onde foi feito. Então, é importante sabermos as consequências para a sociedade, para a tua família. Muitas vezes, a família também não concorda. E aí, você acaba trazendo o conflito para dentro de casa. Eu, principalmente, assim, um adolescente, né? De repente, vai num local que não a segura, né? Que acaba fazendo. E aí, faz. E aí, depois, traz o conflito para dentro de casa. Então, tem que ter muita consciência do que é uma tatuagem. Cadê o Cidinho? Cidinho, por favor, vem para cá. Ah, tá aqui. É porque eu quero mostrar uma coisa aqui no Marquito. Marquito, por favor, fique de pé. Levante-se. Tem uma perna aqui que tu falaste uma vez numa entrevista, que é só para os tatuadores que estão iniciando tatuarem, que é a parte do gibi, né? Na tua canela aí, na tua coxa. Mostra aí. Já se arrependeu? Não, não. De ter dado isso daí como rascunho para a galera? Quantos tem? Isso aqui foi eu aprendendo a tatuar. O que é isso? Dois, dois, roxos? Cara, eu queria tatuar, né? E não tinha em quem. Era eu mesmo, né? A banda já fica posicionada, por favor, tá? Aí, depois, teve um amigo meu, o Daniel. Aprendeu a primeira tatuadora dele, essa daqui. Aí, depois, a Mayara, tatuadora que iniciou comigo. O Calê, também, que começou comigo. E depois, a Mayara já estava bem mais avançada. Que legal. Pois é, gente. Ele tem 70% do corpo tatuado? Não, vou chegar lá. Vai chegar lá, né? Então, sente-se, por favor. Obrigada. E agora, os meninos vão com o último guerreiro de pé. Vamos. O último guerreiro de pé. O que vocês entenderam? Ah, é o pé, né? Então, é isso. Com vocês, Necroblood. Necroblood. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu não vou mais ser derrotado Depois de frio que tiver Com essa chuva nessa noite O terreno está a meu favor Eu vou te machucar, é pra valer Seja do jeito que for Vamos lá, vamos lá Sai do jeito O meu exército de bom Eu sou a fé de que é só O seu perro Eu vou te machucar, é pra valer Seja do jeito que for O seu perro O meu exército de bom Eu sou a fé de que é só O seu perro Eu vou ser ajudado pra poder Veja do jeito que vão Do seu terror Veja do jeito que vão Do seu terror Desviar Defende Eu sou presidente Este bom é uma luta Só eu me aborri Agora vou um belo calor De batalha destruindo O inimigo de reação A minha força me alimenta A minha raiva só aumenta Eu sou a morte de Jesus Vamos lá, vamos lá Vamos sair do chão de novo, hein Sai do chão De todo lugar Que se for eu sou a transmissão Do seu terror Eu vou ser ajudado pra poder Veja do jeito que vão Do seu terror Todo meu eterno Se for eu sou a transmissão Do seu terror Eu vou ser ajudado pra poder Veja do jeito que vão Do seu terror Veja do jeito que vão Do seu terror Para gritar Para gritar Eu vou ser ajudado pra poder Eu vou ser ajudado pra poder Eu vou ser ajudado pra poder Veja do jeito que vão Do seu terror Veja do jeito que vão Do seu terror Fora a blagueira Eu vou ser ajudado pra poder Eu vou ser ajudado pra poder Eu vou ser ajudado pra poder Não perca nesta quarta-feira Às 11 da noite Aqui no Viva Memória A entrevista com a advogada Bete Azize Vamos falar sobre a presença feminina Na carreira jurídica E na política amazonense Eu sou a primeira mulher A presidir um legislativo Na história do país Nosso programa reprisa Aos domingos Ao meio-dia e meia Você só pode perder Terça-feira 11 da noite O lado B Com uma pessoa muito especial Como sempre Isso atrasa pessoas especiais Mas é a primeira mulher Do lado B Né Renata? Exatamente, Orlando Lucilene Castro Cantora Que já vai falar Sobre a sua carreira Sobre a sua atividade política Se posicionando Que é fundamental E importante E com os projetos Novos dela Exatamente A gente tem muitos bons produtos O que eu vejo Que é a dificuldade É o excluamento Dessa produção Toda terça 11 da noite Com reprise aos domingos Também às 11 Lado B Vem pra cultura ver Estamos de volta Agitando a telinha da TV Cultura E no nosso último bloco Assim como na semana passada Nós vamos chamar o Espaço Trampo Legal Hoje com o Leonardo Monteiro Que tá representando o CETAM Ele vai dar dicas De primeiro emprego Pra você que não aguenta mais Ficar dependendo dos pais O CETAM Tá? O CETAM é a escola do governo Responsável pela formação tecnológica E profissional Das pessoas de nosso estado Rola o VT Então o Leonardo Vai explicar pra gente hoje Algumas dicas De como saber melhor Os cursos técnicos Ou profissionalizantes Leonardo fala pra gente Aquele adolescente Que já não aguenta mais Ser chamado de vagabundo Fiscal da natureza Que a família só azucrino Coitado E ele lá Sem saber o que fazer Qual é a dica Pra esse adolescente Que tá nessas condições Olha, se ele for chamado Fiscal da natureza Eu já digo que tem um curso técnico De meio ambiente Que ele pode ser um profissional Fiscal da natureza Mas é importante Que o adolescente saiba Que existe oportunidade Existem formas De que ele possa Se identificar E com o curso E fazer esse curso Aqui no estado Então basta procurar As unidades Que lá sempre vão ter As oportunidades Disponíveis pra cada curso Bom, é importante saber Que a partir da conclusão Do ensino médio O adolescente pode Ou jovem Pode procurar um curso Técnico Ou profissionalizante Né? Isso, isso O curso técnico Ele pede Ele tem essa premissa Ele pede o ensino médio Então a gente Então a gente só pode A gente só pode oferecer Depois que esse aluno Se forma No ensino médio Então, mas tem O importante Que ele saiba É se identificar Com o curso Antes de inclusive Fazer o curso Até porque Isso vai remeter Na própria atividade Profissional Que ele vai exercer A gente sabe Que a atividade profissional Exercida com Afinto E com dedicação Isso só traz pra gente Se a gente gosta De fazer Isso realmente É o que o mercado Pede Que os adolescentes Hoje tem que entender Pra poder Entrar no mercado De trabalho Agora ele tem que Seguir aquela vontade Que está ali no coração Ou ele tem que ser Impulsionado pela família Porque os pais Querem que os filhos Façam direito Medicina Porque remuneradamente Né? O lucro é bem maior Do que outra Até mesmo o fiscal Da natureza Possa ganhar Qual é a indicação Do CETAM Pra esse jovem Que está ali Coitado Ai meu pai Quer que eu seja Isso e aquilo É bom que o jovem Entenda que o pai Que é o melhor Por filho Isso é fundamentado Mas o melhor Nem sempre É o que os pais Querem É importante Que o jovem Se identifique Mesmo com a atividade Que quer fazer O curso técnico Ele tem uma vantagem De que em um ano e meio Você está pronto Você é um profissional Preparado E Certificado E regulamentado Pelo próprio mercado Então o curso técnico De informática O curso técnico De radiologia De enfermagem Te dá a possibilidade De entrar no mercado De trabalho Dá a possibilidade De já ter Garantir uma renda Garantir um troquinho Para que o próprio aluno O próprio agresso técnico Ele saia E consiga inclusive Fazer uma faculdade Que as vezes Ele não tem condições De fazer Então o que é importante Do aluno fazer Não só Seguir o conselho do pai Que sim É bom que ele saia Que ele vá fazer Uma atividade E que ele goste Mas que faça uma atividade Que também dê renda Uma atividade Que ele gosta E se ele conseguir Aliar tudo isso Eu tenho certeza Que ele vai ser Um profissional feliz E garantido No mercado de trabalho Então obrigada Leonardo E você Que está aí louco Desesperado Para fazer um curso técnico Um curso profissionalizante A dica é você E agora Se inscrever Para a Feira Norte Do Estudante No site www.feira.doestudante.com.br E lá você pode tirar Todas as suas dúvidas E já fica a dica Em setembro A gente se vê Lá no Manaus Plaza Obrigada